18? Ave Maria. Nossa, você tava doido. É coelho, pô? O bagulho é do jeito. E o Bocão puxou esse empresário... Como assim empresário do funk? Do crime. Mano, é praticamente uma música de sucesso, praticamente, tá ligado? Foi onde puxou tudo, mano. Empresário do crime. Foi a primeira que eu lancei. Tipo assim, quando comecei a lançar os Proibidão, lancei Empresário do Crime e gravei um clipe com ela, tá ligado? Na verdade, a primeira mesmo que puxou mais o bonde foi Assalta a Banca. Eu gravei num pente, botaria com azar, me pá. Aí o bagulho, tipo, já na época não tinha muito disso, mano. Tipo, uns bagulho mais que mostrava mesmo, assim, azar, me pá. Uns clipes, assim, não tinha. Eu gravei, tá ligado? E, tipo, aí eu postei e o bagulho já começou a virar, mano. Postei no meu canal... Há quanto tempo isso? Já faz, acho que uns três anos, mano. Faz muito, não. Porque, tipo assim, meus Proibidão virou de pouco tempo pra cá, assim. Eu canto já a maior cota, mano. Canto já faz uns nove anos, mas, tipo assim, nove, dez anos. Você sentiu força foi uns quatro anos. Não, que começou a virar foi da... Ah, então primeiro você começou nos três anos pra cá. Depois começou no funk, né? Não, eu já cantava, eu já cantava. Já fazia os filhos cantando? Já, já cantava, caralho. Eu já cantava, caralho. Aí o bagulho foi o seguinte, é... Eu fui gravar essa aí, Assaltar Banco, e lancei no meu canal, mano. Aí, tipo, na época, tinha o Murilo Azevedo, o Murilo Azevedo tinha nome pra caralho. Tipo assim, mano, o Murilo Azevedo chamar você pra qualquer coisa era a maior honra, mano. É. Aí ele foi e me deu um salve. Eu fiquei que nem acreditei. Ele falou... Falou, mano, esse clipe seu aí, eu posso lançar no canal? O canal dele lá... Já era pesado o canal, mano. Tinha já bastante inscrito, tá ligado? Aí eu peguei e falei assim pra ele, Mano, demorou, pode lançar, tá com a marcha aí, mano. Aí ele lançou, mano, o clipe deu bom. Já há pouco tempo, já estavam 100 mil acessos uns dias, tá ligado? Ele falou assim, ele falou, Mano, manda mais música pra mim aí, sua aí, que você tiver aí. Eu nem já tinha música, mano. Tipo assim, era o meu primeiro, assim, proibidão, assim, que eu tava... que eu tava postando. Não tinha nem mais música gravada. É, viado. Não, tá bom, vamos mandar umas músicas pra você. Eu comecei a escrever, que eu não tinha, comecei a escrever e mandar pra ele, fi. Mandava tudo. Ele pode mandar, aí ele começou a lançar, mano. Aí todas que ele lançava, o bagulho dava bom. Aí suave. Eu peguei, tipo, já tinha meu canal também, mas meu canal nunca tinha trabalhado, só... Você não tava focado ali, você tava focado nas músicas. nem postava nada lá direito, mano. Aí eu postei no Facebook, mano, um vídeo, tá ligado, com a música Empresário do Crime 2. Ah, você meteu logo a 2. Mete a 2, Empresário do Crime 2, que era um vídeo de... Coloquei um vídeo lá de um cantão americano, fui, e o moleque fez uma montagem lá e ficou da hora. Um clipe americano. O bagulho ficou pesado. Coloquei no Facebook, na minha página. Oxi. Um mês, o bagulho um milhão. E começou a alavancar meu canal também, que eu postei com o link. Eu falei, tá porra, mano. Do nada. Falei, oxi. E o canal já começou a pegar escrito. Falei, mano, o bagulho tá virando. Quer saber, tio? O bagulho no meu canal não tá muito pá. Vou meter o louco. Vou começar a lançar um monte de música aí, proibidão aí, no meu canal mesmo. Tipo, não tava dando muito acesso, mas tava subindo os inscritos. Comecei a lançar, 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 o bagulho já explodiu. Já, tipo, começou a explodir todas de uma vez só, mano. Eu tava fazendo, era um milhão por semana em views. Um milhão. Tinha música que bate um milhão. Dois dias, um dia, cem mil. Oxi. O bagulho tava estralando. Eu tenho uma música com dez milhão, nove, seis. Eu tenho quase vinte músicas acima de um milhão. Da onde que você pegou essas ideias assim, pai? É da onde surgiu. Você falou, mano, vou fazer uns bagulho. Não, aí, tipo assim, tá ligado? Aí, quando eu comecei, tipo, eu fazia umas músicas, mas eu inventava, rapaz, as histórias do bagulho. Aí eu comecei a falar, mano, se eu começar a pegar uns bagulho real, narrar, fica até mais fácil pra mim que eu já vou ter o tema. Então, tipo assim, vai ficar tudo mais fácil pra mim. Eu vou ter o tema, eu escrevo até mais rápido, mano. Falei, eu vou meter umas músicas real, mano. Mas eu fiquei falando, caralho, essa porra pode dar B.O., mano. Aí eu falei assim, não, suave. Comecei a gravar, mano. Comecei a pegar as reportagens. Você pensou, pode dar B.O., então eu vou fazer, pôda-se. Aí eu falei, mano, quero saber de nada não, vou fazer, tá ligado? Não, quando você... Quando você põe encostar? Aí eu peguei, tá ligado? E comecei a fazer, mano, tipo, com os assaltos real. Assisti e fazia, mano. Metia a marcha, mano. Aí quem produzia minhas músicas era o DJ Bronx, moleque... Não, as músicas. Ah, tá. A polícia vai bater aqui agora. Bichão tá igual lá não. E agora os emis. Tá aqui, se segura. As pegadinhas aí, eu sofri lá no Day Class. Vamos pegar. Obrigado. Obrigado.